Estou aqui com o Amadeu que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Amadeu? Fala pra mim. Eu gostaria de saber por que a Rua Madre de Deus só foi asfaltada entre a Rua Guaendé e a Rua Viscônia e Mirim. Nada mais. É só esse pedaço que foi asfaltado. E o resto eu não sei por que não foi asfaltado. Isso já faz tempo que foi asfaltado ou não? Faz um... aproximadamente oito meses ou coisa assim. Oito meses. Que eu não me lembre. Que você se lembra. Mas prometeram que ia asfaltar tudo. Houve promessa na época ou não? Não. Falaram... consultaram. E... iam fazer, não sei o que. E é conseguido só asfaltar lá. O único... Único trecho. Talvez seja por causa do único trecho, talvez por causa da feira. Da feira. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui é a Amadeu de Deus. Aqui é sentido moca. E aqui é a Madre de Deus. Sentido bairro. Vila Prudente. Tudo paralelepípedo. Mas você não acha que o paralelepípedo é mais romântico? É mais... É mais charmoso? Mas é bem mais barulhento. Na rua, os carros quando passam, você não ouve nada em casa. Quer dizer, o barulho para quem mora na região. E é uma rua, deixa eu mostrar, uma rua onde passa muito carro aqui. É. Agora. Como é paralela à Avenida Paz de Barros, o que acontece? Dado a grande quantidade de trânsito, estão desviando tudo para cá, para fugir do trânsito da Paz de Barros. Vem para a Amadeu de Deus, vem para a Paz de Raposo e acaba movimentando bem. Olha lá, vou mostrar. É a Madre de Deus. É carro para lá. Deixa eu ouvir agora. Ou seja, você não acha que a sua prefeitura, às vezes, escolheu errado algumas ruas, asfaltou ruas que não deveriam ser asfaltadas e outras, como a Madre de Deus, que deveria ser asfaltada, não está asfaltada? É. Agora também não sei o motivo por que que nós falharam esse trecho aqui. Ou seja, a rua inteira. Faltou talvez aí uma melhor avaliação das ruas que deveriam ser asfaltadas aqui na Moca, né? É, eu já não sei dizer. Essa é a bronca. Sobre prefeitura, prefeitura, vamos terminar o asfaltamento da rua Madre de Deus aqui na Moca. Está dada a bronca. É, exatamente. Obrigado. Obrigado.